Olá, Filmmakers! Eu sou o Bruno Baltarejo, Estudor Certificado pela Adobe, pela Blackmagic, e estou aqui hoje para falar para vocês sobre o primeiro passo antes de você iniciar sua edição. Quando você vai iniciar qualquer edição de vídeo, é importante você comece sempre estudando seu projeto. É importante você ter uma reunião com o diretor para você entender o direcionamento desse vídeo, você pegar um briefing correto, ler o roteiro, entender o posicionamento, qual que é o público-alvo, e assim por diante. Principalmente se é um vídeo para marketing, você tem que entender qual que é o intuito desse vídeo, qual que é a estratégia por trás dele, para qual direcionamento marketing está carregando aquele filme, quem que ele quer atingir. Se é um filme de ficção, você tem que entender quais são as emoções de cada uma das cenas, qual que é o objetivo de cada uma das cenas, como o diretor imaginou o posicionamento das cenas, a maneira que elas vão ser distribuídas, a ordem, velocidade do primeiro filme para cada uma dessas cenas. Então é super importante ter essa conversa inicial disso tudo. Se você entender o projeto, você agora tem que estudar o material. Você vai importar esses arquivos para dentro do software de edição. Dentro desse software de edição, após importado, assista todos os clipes, não tenha preguiça. Você vai assistir cada um desses clipes, e nos campos referentes de metadados, você pode adicionar observações. Observações como, por exemplo, de que cena que ela é, qual que é o plano, qual que é o take, fazer uma breve descrição do que aconteceu, sinalizar alguma informação relevante que o diretor tenha passado para você. Tanto dentro do Premiere quanto dentro da Venture Resolve, você vai encontrar campos específicos de metadados. Nesses campos, você vai colocar todas as informações relevantes, e posteriormente, quando você precisar encontrar esse arquivo, você não tem que voltar cena por cena procurando. Basta você escrever essa informação relevante no campo de pesquisa. Você pode inclusive criar pastas inteligentes, que já automaticamente filtre de acordo com esse metadado que você estabeleceu. Se você já terminou de estudar todo esse material, escreveu todas as informações mais relevantes nos campos de metadados, quando você vai editar, basta utilizar o campo de pesquisa. Assim você encontra rapidamente a cena, o plano, ou de acordo com a descrição que você colocou, aquela cena que você precisa adicionar na linha do tempo. Sua edição vai ficar mais rápida, e você vai ter uma qualidade criativa também. Você só vai conseguir fazer uma edição criativa, uma edição interessante se você conhece o seu material. É fundamental para o editor conhecer todo esse material. E esse exercício de você assistir e escrever dele, vai te ajudar a fixar melhor na sua memória o que aconteceu em cada um dos arquivos gravados. E vai te ajudar também a pensar de maneira mais criativa em combinações para a hora que você for editar. Eu espero que essa dica tenha ajudado vocês, e eu encontro vocês na próxima dica aqui da Filmicom.